. 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 Mais devagar, para. Está aqui ao lado o Emirados. Mas vamos parar aqui um bocadinho. Querem mais para a frente. Ainda não fiz viagem nenhuma nisso. Quando emigra, pode ser. Deve ser para breve. Falei de tamanho. Falei um giro, de lá, de lá. A gente não sei o que é o nome. Jura a gente. Não, não é da Sapa. Não, não é da Sapa também. Não, não é da Sapa também. Não é da Sapa também. Falei de tamanho. É que é maior que a gente, É que a gente, que tem, de repente... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto